TV Candidés, aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jane Martins, promovendo cidadania. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Centro-Oeste Fitness. Hoje nós estamos num dia triste aí com os artistas, né? Um grande ator morreu agora à tarde, então a classe artística está em luto, mas vida que segue. Gente, não esqueçam, semana especial, semana do concurso Miss Fitness Minas Gerais etapa Divinópolis, sábado, 21 horas, no Salão Nobre do Estrela do Oeste Clube. Muita gente perguntando, vai ter atraso? Não, não vai ter atraso. Nós já fizemos os pedidos para a abertura do Sinal da TV, então este ano não tem atraso até por causa da vasta programação que nós vamos fazer durante a noite. Vamos abrir nosso WhatsApp, valendo ingresso, valendo ingresso lá para o concurso, 999-62-2078, valendo ingresso lá para o concurso, você pode mandar sua mensagem. Por favor, não esqueçam de mandar os nomes, porque sem nome fica difícil. Hoje nós tivemos mais uma empresa que se juntou a nós, nós ficamos muito felizes. Vamos estar com a sua stand lá dentro, então a gente vai receber com o maior carinho vocês. Lembrando, gente, que também a votação da internet, até sexta-feira você escolhe a sua favorita para ganhar o título de Miss Fitness Internet. Ela será premiada lá na grande noite e, como todo mundo tem a dúvida, a pessoa pode ganhar o Miss Fitness Internet, pode ganhar a Miss ou a Princesa? Claro que pode. Isso ainda não aconteceu depois da eliminação da Karine. Aconteceu que uma menina de Belo Horizonte ficou com o título de Princesa Fitness e ficou com o título de internet. Logicamente, pode acontecer, então, uma votação da internet não tem nada a ver com a votação dos jurados. A menina pode, sim, conseguir ficar com dois títulos. Gente, vamos falar da programação, então. A programação lá do dia, às 20h, chegada das candidatas, 20h15, abertura dos postões para o público, público a partir de 20h15 pode entrar no local, aí o bar já vai estar funcionando, música no local para todo mundo se acomodar. Lembrando que, como todo mundo é sentado, nós temos show lá da Banda West que vai incrementar. Lembrando que, como todo mundo é sentado lá, o espaço é sentado, logicamente quem chegar primeiro vai ficar mais perto da passarela, mais perto do palco. Então, a partir das 20h15 estão abertas as portas. Às 21h a gente inicia, o evento é às 21h30 o início da transmissão da televisão. Temos várias atrações, além da Banda The West que eu passei e que vai fazer o show, vai se apresentar lá o Grupo Internacional Capoeira Sião, o Estúdio Arte e Dança, o Estúdio Ramon Borges Praticar Estética Corporal, a Companhia de Dança Marcelo Azevedo e a Academia da Duarte com apresentação de danças urbanas. Todos eles vão fazer a apresentação durante as trocas de roupa das candidatas. Lembrando que as candidatas também, além das trajes oficiais, além da camisa oficial, vai desfilar mais uma vez com a blusa da campanha Todos Contra a Pedofilia. Agradecer ao doutor Cazé por estar nos apoiando. Doutor Cazé que a gente sempre faz questão de apanhar. A causa nobre é ele que na última domingo deu uma entrevista por Fantástico. E nós vamos sim apoiar essa campanha com o maior prazer. Além de tudo, sorteio. Temos sorteio lá. Três sessões de bronzeamento, uma sessão de produção em cabelo, kits da cerveja de vassa, tá aqui o kit, ó gente. Kit da cerveja de vassa, que é essa caixinha, tem os copos e tem mais coisa aqui dentro. Seis meses de academia na Academia Biocoach, um mês de acompanhamento nutricional, mais três pessoas com desconto em 50% em consulta, uma limpeza de pele, peças de roupa fit, dois combos de alimentação fit da caseira FitFood, e dois meses de consultoria grátis com planilha sobre três dietas e implementação com o Thiago Moraes. Ele que é personal treinador.